Mandei Cantar Agradeço muito ao Shopping Pirapuera Por receber a gente com tanto carinho aqui E vamos de saideira Porque o cara mais esperado dessa noite Já tá chegando aí Essa parte, né? Muito legal Esse cara mais esperado da tarde tá chegando aí Tchau 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 Tchau. 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 Agora, quem gostou do Papai Noel, eu quero que faça bastante barulho agora. Muito obrigado. Muito obrigado, agora, seu voltado de torno, junto com a minha turminha aqui, ok? E agora, gente, com muita calma, os nossos personagens natalinos. Vamos recorrer aqui o corredor e juntos nós vamos fazer um lindo cortejo pelo nosso shopping. Com muita calma, sem pressa de se deslocar, de levantar do seu lugar, nós vamos receber os nossos personagens que estarão passando aqui. E depois do piso Moema, a gente vai ter muito tempo para tirar fotos com o Senhor Noel. E quem tá bem com o Natal, vai para o meu. É o Natal do shopping, vira poeira. A gente vai ter muito tempo para tirar fotos com o meu. É o Natal do shopping, vira poeira. O Natal do shopping, vira poeira. Tchau. Tchau. E o Natal do shopping, vira poeira. É, o Natal do shopping, vira poeira. Tchau. 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 Tchau.